Sei lá, é só um carro repetido? Um avião e algum. Aí, na moral, foi aquele polícia aí. Não, era avião e um mapa novo. Na moral, queria chegar na cozinha agora e ter um pratão de comida me esperando. Uma massa macarronada com almôndegas. Nossa senhora. Me dê a mão. Imagina agora, Adriano, uma puta macarronada com almôndegas. Macarronada, meu, com queijinho parmesão. Aquela macarrolada, quer dizer. Macarrolada. Essa é boa, essa é boa. Sabe o que é melhor do que macarrolada? É. A porra desse time que foi sem termite nenhum aí. Não é avião, não precisa. Aí, então quer dizer que na outra semitório é de trouxa, né? Tá valendo, vou anotar essa daí. Tá anotado, tá anotado. Foda-se, termite. Tá anotado. Embaixo, embaixo, embaixo. Você fudeu, vai precisar de termite, seu amigo. É. Não precisa nada. É show. Bom trabalho. O container biológico foi localizado. Fugiii. Ah, não fugi. Errou. Errou. Ah, os caras colocaram Castor, really? 2016, né, mesmo? Ah, o outro destruindo Castor. Foda-se, Castor. Por enquanto, eu sou o M de P, né? Eita porra. Porra, achei que essa caixa era sólida, velho. Atravessi a caixa. Ai. Vá até o local do container biológico. Ô, caralho, eles precisavam buffar muito o Castor, né? Pra ele voltar a ser útil. Tipo, muito. Não, eu tinha que pôr uma arma boa pro Castor, né, mano? É. Foda. Ele é meio inútil, a arma dele não é das melhores. Não tem nem uma cogzinha. Vai tomar no cu. Ah, tirou meu carrinho, ô, Renatinha. Tô meio inteiro. Renatinha. Adorei. Renatinha. Feelings. Caralho, tá o time inteiro a rutina aqui mesmo? Não, olha o Iona, não, Iona. Já tá lá, mano. Deixa eu ir com o meu carrinho, pelo menos, aqui primeiro. Vai ser chocante a parada. Tem um cara na esquerda. Tem um cara na esquerda. Tem um cara na esquerda e tem shield. Ah, mentira, eu dei um bocão. Na esquerda tem shield. Na esquerda e na direita tem shield. Tá o Castle e o Iaga na esquerda e na direita tem shield. Cadê a câmera? Vai que reforçado. Tá aqui, filmado. Ah, eu só derrubei o Iaga. O Iaga da esquerda tá caído. O Iaga da esquerda tá caído. Ah, eu quase roubei aqui o Iona. Acho engraçado a cal que o Drizzy dá, né? Tipo, o da esquerda tá caído. Aí fala assim, ô Iona, resolve aí. Ah lá, pronto. Só isso. Só falar isso. E nem fui eu que derrubei o Iaga. Falei, eu vou TK. Nem ganhei a kill. Porra, mas aí é foda, né? Se escrever sirene e botar entre parênteses, sei lá, como escreve, é foda, meu. Sirene, se errar como escastela. Roubei mesmo, vai tomar no cu. Olha o Lugero. Foi toda loira. Oi, e o Hulk, galera? Vocês tão muito ousado. Não, não. Tô ligando foda-se pra vocês também. Vai, vai, vai. Não sabe magoar agora. Agora eu quero mais que cês se foda. Vou quebrar o galho, vai. Sem Hulk não dá, não. Mas vou trocar essa arma dele. Beleza. E aí, Drizzy, bão? Proteja a sala. Opa. Vamos proteger o conteúdo biológico. Vamos rirta. Esse capacete desmumpeu logo aí, Pati. Como é que é? Eu não sei como é que tá o meu capacete. O irmão que eu louco. Alguém vai sair? Caralho, mano. P90 tá sem recoil nenhum de nada. Beleza. Boa. Salve aí, pra galera. Salve pra galera aí. Foi uma boa causa. Foi uma boa causa, Illad. A gente tava perigoso ali. Vai ficar aí fora ou... Vou fechar aqui? Tô aqui. Estou aqui. Estou aqui. Mamando-te. Surpreendem. Os inimigos localizaram... Tá querendo algum jeito, eu vou rushar. Joguei uma câmera lá fora. Tô olhando lá. Ninguém aqui. Alguém, Patifinho? Ninguém aqui. Voltou um colete aí. Quem pegou o colete? Eu não peguei. Eu vou passar por aqui o Iona. Patif, alguém? Não. Ah, eles spawnaram lá no NNW, então. Yep. Opa. Ah, contigo de blindagem. Por que eu tinha marcado alguém? Porra, fiquei preso. Tem alguém aqui na água. Olha lá, rapaz. Se eu não vou pegar um bocão... Avisitou um inimigo no grau. Caralho, não pega esse bocão, mano. Maldito. Olha, eles estão tudo lá na escada, mano. Tem quatro aí na escada. Lá do final do avião, no W. Não dá a volta. Não dá a volta por cima. Vão te detectar se continuar nessa zona. Ah, viu? Ah, viu? É. Hum, quase levei. O bocão. Peguei outro. O, Adris. Muito bocão, velho. Tem mais um lá. Tinha visto três, mano. No filme de vocês, foi, Adris. Nossa. Olha quem tá ali. Porra, adoro quando eu não encontro. Ele tá fora? Ele tá fora? Ele tá na porta aí, ô. Recute, ele tá na porta. Eu acho que tem uma na cabine do piloto aqui. Nossa. A cabine do piloto acabei de vigilar. Não achei ninguém não, Patife. Só se ele voltou. Agora eu vou tentar explotar ele. Nossa. Cadê? Cadê? Cadê o... Madaf***? Ele tá aqui em cima, hein? Eu acabei de vim estar em cima. Calma na minha cabeça. Maducado, cara. Olha as cameras aí, mano. Peguei carão nela. Tá bem, esponho. Ai, caralho, que susto, mano. Dei um pulo aqui, viado. Caralho. Ainda matei o cara. Ai, que ridículo. Mano, eu dei um pulo, viado. Oh, oh, que idiota. Caralho, eu vou até assistir isso na live, mano, que eu dei um pulo muito feio. Ah, mano, um fluxo. Gavistena, vinha no graulho. Protesto aí, eu vou de Buck, mas não vou de Termate. Vou usar o argumento do Hayashi aí, tem que experimentar as classes diferentes. Porra, alguém tweetou uma foto de um miojo, eu tô com tanta fome que eu fiquei com vontade de comer. Não, mano, eu não comi nada hoje. Mano, eu jantei goiabinha, sei lá, um mês só. Vida de solteiro é isso aí, eu jantei goiabinha. Que foi, Janinha? Olha o mousse de leitinho lá que eu dou isso aí que a gente passa agora. Nossa, o piloto é erradíssimo. Embaixo da cabine do piloto, embaixo da cabine do piloto. É, tá entendendo, né? Embaixo não? Contêiner biológico localizado. Essa veio de baixo, que bobão. Fui tralado, fui tralado. O piso tá pronto, mano. Esses pedrinhos são muito bons, né? Imagina. 30 segundos, o piso tá pronto. Imagina esses caras batendo uma laje. É, mano. Passa dois minutos. Laje tá pronta. Alguém joga o carrinho aqui. Vai, 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 vai. Aê, boa. Tão rushando, tão rushando. O Doc e o Hulk. Na porta aí, ó. Nossa, eu dei um tiro de base aqui no peito. Vai, revive ele que eu protejo aqui com o... Voltaram, 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 voltaram. Deu uma recladinha. Matou no corredor ainda. Valeu. Valeu. Inimigo lá fora, inimigo lá fora. Defendive não. Derrubei, derrubei, derrubei. Peguei. Boa. Caralho. Caralho. Não tem na salinha da esquerda, gente. Pode entrar só mirando pra direita e ignorar aquela salinha menor ali. Vai. Só tô escudindo a cara. Ó, tch... Vara ou não vara pra dentro aqui, mano? Glass. Só Glass. Só Sniper. Driz, eu vou passar. Driz, você atrapalha a gente? Ah, não. Caralho. Para a mente mesmo. Para a mente mesmo. Para a mente mesmo. Ó, tem um cara do outro lado da metade. Ah, me pegou, me pegou. Me pegou. Valeu. Mataram o cara que tá aqui dentro? Tá correndo. Entrou correndo, entrou correndo. Morreu, morreu. Esse é o Tch... O que que tava dentro sozinho? Pô, pegou natinha como? Pegou natinha, rapaz. Brilhando. Tô brilhando, hein, galera. Tô brilhando. Porra. Falou diário de novo, 0-0. Mano, não deixa de fazer nada, velho. Tudo tático e tal. Os caras tão jogando COD aí, matando todo mundo. Os caras tão jogando COD. Tá continuando live aí, Lud? E essa barba aí, mano? É, mano, a gente vai continuar live aí? Boa. Você vai sair do jogo? Tchau, tchau. Tchau.